Bom dia, ótima quinta-feira e abençoado início de mês, a nós todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, amor incondicional que gera salvação e vida, salva-me por meio do seu infinito amor de predileção. Senhor, cura-me as feridas interiores, meus ressentimentos, minhas mágoas. Cancela em mim todo desejo de vingança, todo orde, toda raiva, toda inveja, todo orgulho. Imuniza-me com sua graça santificante. Não deixe, Senhor, que o pecado me escravize, fazendo-me preferir as trevas à luz. Cura-me o coração dilacerado pelo pecado. Livra-me da desgraça de ser motivo de pecado para alguém. Regenera-me e salva-me pela força do seu santo amor. Faz-me entender que o amor é atitude e que será sempre na ação concreta que testemunharei o imenso poder do seu amor transformador. Educa-me com o amor, para o amor e pelo amor. A Bíblia menciona muitas promessas de Deus para os seus filhos. Somos filhos quando somos justificados por Cristo. Ser justo não é ter uma religião. É algo mais do que isto. É compreender verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Desta forma, pela fé, temos a convicção de que Deus cuida de nós. Assim, nem o medo, nem a angústia ou qualquer problema que enfrentarmos poderão nos dominar. Deus conhece todas as nossas necessidades. E no tempo certo, Ele faz com que elas se realizem. Quando cremos sem duvidar, diante de qualquer adversidade, o Senhor supre tudo aquilo que precisamos. Esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades. Por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.